Jornalismo comunitário. Você chamou, claro, nós iremos mostrar aí a situação no seu bairro. Dá uma olhada nessas imagens. Foram feitas lá no patrimônio de Arapuá, rua José Alexandre, bem no cruzamento com a rua MM. Está um breu só, escuridão total. Durante o dia, a luz do sol ilumina. Mas à noite, meu amigo, o problema é sério. E quem fez a denúncia foi o Carlão, lá do Arapuá. Diz aí, Carlão. Boa tarde. Meu nome é Carlão. Eu moro aqui em Arapuá. Eu quero fazer uma reclamação. Porque a nossa rua, essa rua aqui é a rua José Alexandre. Ela está com luz queimada. E essa outra rua aqui, ela é a MM. Também está com luzes apagadas. Tanto para quem vai, quanto para quem vem. Os dois sentidos, entendeu? Já tem um mês e ninguém olha para a nossa cidade. Entendeu? É o nosso patrimônio aqui de Três Lagoas. Pois é. E de acordo com o Carlão, a responsabilidade da iluminação pública em Arapuá é da Prefeitura de Três Lagoas. E várias reclamações foram feitas pedindo aí que a Prefeitura desse uma providência, ou seja, que levasse a luz pública novamente para este cruzamento. Você chama e a TVC vai aí registrar o seu problema. Volta aos estúdios. Tchau.